Grampola toca de cabeça, olha a bola sobrando em frente da área, Grampola bateu no canto, goooool do Brasil! Freitas, lançamento longo, olha o Eric Luiz na grande área, dominou no fundo, bateu pra trás, a bola chegou, olha o Rafael Costa vem pra dividida, é fernalte! Costa, pé direito na bola, bateu, goooool do Botafogo! Bruno Paulinho engatilhou, jogou, Murilo Rangel, a chance do gol, girou, bateu, goooool do Brasil! Do Marlon Freitas, cruzamento, bora perigosa, olha a chance! Goooool! Igor Meritão vai pelo meio, abriu o caminho, invadiu, bateu! Goooool! Goooool! É dele!